Aconteceu ontem no Miniteatro Paulo Pontes, mais uma apresentação musical pelo Quintas Artísticas. O cantor Marco Júnior foi a atração do projeto e levou para o público o show O Meu, O Seu e O Nosso Amor. Veja como foi. Tem quantos dias, quantas horas pra te ver, que não consigo te esquecer. Foi a partir da ideia de realizar um show intimista que surgiu o projeto O Meu, O Seu e O Nosso Amor. Esse show veio ainda durante a minha apresentação do show de Gal. E a minha provocação era porque a gente tinha um momento de voz e violão que era onde o público mais interagia comigo. E eu fiquei pensando o que eu poderia trazer para o palco para fazer com que as pessoas cantassem comigo. E aí a gente chegou no tema do amor. E depois que a gente chegou no tema do amor, a preocupação foi como a gente poderia contar essa história. Porque é um show de amor, todo mundo faz, né? E foi aí que surgiu a ideia de dividir esse show em três partes. Fazer a parte minha, que eu contaria minhas histórias. A parte do seu, que era onde as pessoas que me acompanham nas redes sociais me mandavam as histórias delas. E a parte do nosso, que eram as músicas que todo mundo sabe contar. Então foi mais ou menos aí que esse show nasceu. O repertório diversificado tem como objetivo estabelecer uma ponte afetiva com o público. A ideia era que fossem músicas conhecidas mesmo, para que o objetivo que todo mundo cantasse junto fosse alcançado. Mas aí ele é bem abrangente, assim, vai de Caetano a Roberto Carlos, música de novela. Então é uma coisa que me faz um quentinho no coração, sabe? Eu acho que eu queria dividir isso com o pessoal. É a terceira vez que a gente está apresentando esse show. A ideia é que até o fim do ano a gente continue com ele. Já tem outro em processo de criação. Mas a ideia é isso, esse ano eu estou completando dez anos como cantor profissional. Então era uma dada redonda. E eu acho que falar de amor, eu também amo cantar. Então é mais uma forma de reforçar o objetivo. Já não importa quem errou, o que passou, passou, então vem.